Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Vou iniciar um vídeo pra vocês, gente, de preparativos da festa da Eloá. É aniversariante, vai fazer sete anos. E pra quem não sabe, a gente vai fazer uma festa de pijama pra cinco crianças. Eu comprei algumas coisinhas aqui, ó, que eu montei aqui e vou mostrar tudo pra vocês o que a gente comprou. Eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se você gostar, deixa o seu like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal. Um beijo e... Que? Como eu falei, vai ser uma festa de pijama pra cinco crianças. Então, comprei tudo em cinco unidades, tá? Eu fiz um vídeo da lata, mostrando como é que eu fiz a lata e vou colocar tudo lá dentro, tá? Comprei esse imitação da Toddynh aqui. Comprei também cinco gominhas desse aqui do Babalu. Nunca comi mais, né? Deve ser bom. Comprei também esse brigadeiro pronto, porque eu não sou muito boa em fazer brigadeiro. Então, eu comprei só pra poder fazer mesmo, porque eu não sei fazer brigadeiro. Essa aqui, que eu comprei pra poder fazer tipo um saquinho que eu quero fazer. Uma coisinha diferente. Eu quero fazer tipo uma premiação, sabe? De quem se comportou. Então, vou fazer com esse saquinho aqui e com o restante das balinhas que sobrar, tá bom? Próximo item vai ser esse aqui, ó. Que ele vem com vários waferzinhos. Waferzinhos não, é tipo bis, sabe? Aqui dentro eu comprei dois saquinhos. Comprei esse kitzinho aqui, ó. Que vem com tipo um fine também falsificado. De latina. Cinco traquininhas assim, ó, pra colocar dentro da latinha. Comprei também essas bolinhas de chocolate também, que é muito boa. Vou também mostrar pra vocês enrolando também as balas. Eu comprei um papelzinho, vou mostrar pra vocês. E milho de pipoca. Eu vou separar agora certinho o que eu vou colocar dentro da lata. Mas antes de botar na lata, vou pegar aqui, ó. E eu vou colocar dentro desse saquinho aqui, ó. Pra, tipo, não entra formiga, essas coisinhas assim, tá? Então, vou colocar tudo aqui dentro e depois eu coloco dentro da lata. Eu coloquei os kitzinhos aqui, ó. Cinco. E eu vou mostrar pra vocês o que vai vir particularmente, ó. Vai entrar um todinho desse aqui, um fine, um traquininhas desse aqui pequenininho, mini. Mais um fine, cinco balas, três bis e quatro bolinhas dessa de chocolate. Eu acho que pra uma lembrancinha tá que tá uma coisa show de bola, entendeu? Todas têm a mesma quantidade. Tudo certinho. E como eu falei pra vocês, eu vou colocar dentro desse saquinho. E depois eu vou colocar dentro da lata e vou mostrar pra vocês. E aí Tchau. 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 Já vinha já no plástico com esses de cera. Eu peguei e botei esse fim aqui que sobrou. Então, eu coloquei ele aqui dentro pra poder dar uma diferencinha, tá? E pra cá... Cadê? E pra cá... Ficou esses aqui que eu fiz. Só três. Por que vai ser só três? Porque é um brindezinho. Na hora da festa do pijama, eu quero fazer alguns tipos de brincadeira. E conforme for, eu vou anotando e tal. E quem ganhar a brincadeira, ganha um brindezinho. Nem todo mundo vai ganhar. Mas, né? Acontece. É questão também de, tipo... A brincadeira, né? Mas, enfim, gente. Eu creio que foi só isso mesmo, né? Foi só isso. Sobrou um pouquinho de... Cadê? Sobrou um pouquinho de bala, um pouquinho dessas bolinhas aqui, ó. Sobrou. O que mais? É, tirando isso, foi tudo, gente. Basicamente. E o docinho tá aqui, como eu falei com vocês. Esse potinho aqui de 400 gramas, aqui na embalagem, diz que ele rende de 80... É de 80? Não enxergo direito. É. De 80 docinhos de 5 gramas, tá? Ó. Então, eu já usei dessa marca. Gostei e comprei de novo esse ano. Porque eu sempre compro, porque eu não sei fazer direito. Não sei o ponto. Mas, enfim, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, que é muito importante. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?